Eu posso usar os cartões adicionais para acessar a sala VIP ou apenas a pessoa para quem eu solicitei pode utilizar? Bom, um cartão tem o nome da pessoa e um cartão de crédito que te dá acesso à sala VIP não é um crachá sem nome. Então, só pode entrar na sala VIP a pessoa que é detentora do cartão de crédito. Então, se eu dou um cartão adicional para minha esposa, por exemplo, só ela pode entrar na sala VIP. Ninguém pode entrar com o cartão dela, não faz o menor sentido isso. Então, só a pessoa que é portadora do cartão pode acessar a sala VIP. Não é um crachá sem nome que ela pode passar para outra pessoa acessar. Ao menos que você tenha um cartão de crédito que te dê acesso a acompanhantes. Então, você pode entrar em uma sala VIP e uma pessoa pode te acompanhar. Se a pessoa pode ou não ter o cartão de crédito. Eu posso dar aqui como exemplo dois cartões. Tem o cartão Elodiners Club. Esse cartão permite que você acesse uma sala VIP e leve um acompanhante. A mesma coisa acontece com o cartão Amex Platinum. Você pode entrar na sala e você também pode levar um acompanhante, por exemplo. E pronto.